Música Tudo bem? Nós estamos de volta. Hoje o nosso convidado especial aqui na redação do Jornal da Imprensa é o cantor e compositor Sirron Frank. Sirron, você tem várias músicas gravadas, teve grandes parcerias. Conte para a gente um pouco dessa sua história, dessas suas músicas. Bom, eu não sou um grande compositor, nem apareci tanto como compositor, mas eu tive um grande parceiro. Itamaracá, da dupla Itamaracá e o Zé Nilton, que fez muito sucesso na nossa região principalmente, Itamaracá destacou-se principalmente com a dupla Theodoro e Sampaio. Tem um dos grandes sucessos do Theodoro e Sampaio. Um não, vários, que são do Itamaracá. Ele gravou com o Chitãozinho e Chororó, por exemplo, o Pago Dobrado, que é sucesso do Matão e Monteiro. Será que me lembra o Pago Dobrado aqui? Música Então Itamaracá conseguiu aparecer com muita coisa bonita. O Negrão da Arapuca, por exemplo, é música do Itamaracá. Quarto Triste, é do Itamaracá. E vários outros sucessos que apareceram principalmente com o Theodoro e Sampaio, como eu já falei. E nós fizemos, juntos, uma música que é cantada por aí até hoje. Vou mostrar um pedacinho, por exemplo. Todas as vezes que lembro de ti, eu choro tanto. Minha boca tremendo percebe o gosto do pranto. A distância castiga e magoa sem piedade. Diga se vais voltar, se não for eu também vou partir. Pra que esta casa grande, sem ter você aqui? Tranco a porta e jogo a chave, onde eu não posso achar. Qualquer canto me serve, pra morrer de chorar. Tranco a porta e jogo a chave. E tem um outro nome chamado o gosto do pranto, também. Se não, a sua experiência de vida, de música, fez com que você se tornasse um conselheiro de uma nova geração que surgiu aí. Quando é que foi isso? As pessoas te procuravam pra saber se uma música tava legal, se tava bacana, o que você achava. Qual era a opinião que você dava pra eles naquela época? Não, o antigo é sempre, eu sempre falava pro homem, se o velho falar, você escuta. Eu já era antigo perto dos novos naquele tempo. Chegaram perto de mim, isso eu me lembro perfeitamente, Matão e Monteiro. Abílio e Marivaldo. O Abílio fazia parte dos Pirilampos. E o Marivaldo já tinha sido até um dos Del Monte. O Amaraí, depois da morte do Bel Monte, teve vários Del Montes. E o Marivaldo, que é o Matão do Monteiro, tinha sido também um dos Del Montes. E o Abílio, que hoje é o Monteiro, fazia parte dos Pirilampos, eles chegaram perto de mim. Cirlão, se você aprovar, nós vamos fazer uma dupla. E cantaram a música Carreta da Fronteira, que é um sucesso antigo. E eu falei, podem gravar que eu assino embaixo. E hoje é uma das melhores duplas do Brasil. Não chegaram a fazer um grande sucesso, mas adeus, Odor Aguaia, já. Essa aí é uma clássica. Né? Um pedacinho dela. O pessoal de você de casa aí, que está me vendo aí na internet, está me ouvindo pela rádio. Desculpa aí, mas a voz hoje não está legal. Vamos lá então. Deus adora a guarda. Pelo e morena, flor sertaneja, que o amor enseja nos lábios de inverno. Nos teus olhos negros, espelhos da mata, para mim retrata meu mundo, meu céu. Pelo e morena, deusa do Araguaia, como o samambaia, os cabelos teus. Teu largo sorriso, parece um colar de contas do mar que mãe dava a perder. O rio Araguaia, com seus banzeiros, foi o primeiro a testemunhar. Aquela virgem de pele morena, cheirando a sucena, comigo rolar. Essa música é a autoria do grande Lindomar Castilho. E foi sucesso, grande sucesso, com Matão e Monteiro, chegou a ser gravada pela Fafá de Belém. Muito bonita essa música. Como é que foi a sua relação com Felipe Falcão, enfim, Zezé de Camargo Luciano? Felipe Falcão, chegaram no Morro do Verdunha, domingo de manhã, depois do meu programa na TV Goiá. Por volta de 84, 85, o Tonhão, que era o Falcão, Zezé de Camargo, se você aprovar, eu, mas o Felipe, vamos fazer uma dupla. O que você acha? E eles cantaram o Amargurado. Ó! O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Parabéns! Preparem a mão do tempo e venham cantar domingo que vem no meu programa. E assim começaram a grande dupla Felipe Falcão. Nós estamos falando aí de cantores do passado. Vamos falar um pouquinho sobre os cantores de hoje. Qual a sua visão dessa nova geração da música popular, da música sertaneja, de uma forma geral? Bom, hoje está difícil, hein? Você acha que é mais mercadológico? Só, só mercado, só dinheiro, aliás, hoje, para você fazer sucesso, meu companheiro, você que está começando aí, ó, com a sua violinha nos braços, a não ser que você dê uma sorte do Tiririca, né? Um Eduardo Costa, que surgiu também lá no meio do povão, mas não é fácil, não. Tem muita dupla aí, vou citar um exemplo aqui. Pedro Paulo e Matheus, lá de Brasil, uma dupla fantástica. Um amigo meu, Edson de Pieri, que é um grande empresário, um cara fantástico, já investiu muito dinheiro e eles não conseguiam sair do regional. As propostas que eles ouviram da Globo, de grandes emissoras aí, são indecorosas. Não é fácil. Você, para acontecer hoje, tem que ter dinheiro nas costas. A rádio não toca o seu disco, a emissora de televisão grande não te leva lá. Se você não tiver uma grana, é batalha pesada mesmo, com certeza. O talento mesmo? O talento mesmo fica para depois. E está surgindo aí, o Lessa, desculpa até a minha revolta com isso, um tipo de música que é quase inaudível. A música verdadeira, aquela do coração, da alma, feita com carinho, tipo, você quer ver, ó? Eu vou lhe dar o endereço aonde moro, será meu gosto se você me visitar, pelos caminhos onde a júri te passeia, mais ou menos leve e meia, é ali o meu lugar. Meu endereço, música do César e Paulinho. Sucesso com eles. Essa música é muito difícil de emplacar hoje. E só que está acontecendo o quê? O sertanejo universitário, que para mim não é nada de sertanejo. Eu mostro você, Lessa. O sertanejo universitário hoje, por exemplo, olha aqui, o que é o sertanejo universitário? Vamos achar aqui. Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade Que diferença tem essa música dessa aqui, ó Cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim Entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar Isso aqui é rock É rock nacional A outra é sertanejo universitário E essa aqui? Ó Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim É um grande sucesso Com Vitor e Léo A outra Do primeiro CD Do Jorge Mateus E a molecada fica louca Mas Não tem diferença nenhuma Do Do nosso rock nacional, né? É um pop nacional, né? É um pop nacional E isso aí já vinha se descantado há muito tempo, né? Olha aqui De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você O que é isso? O iê, iê, iê dos anos 60 Com Roberto Carlos Silão, a gente vai dar mais uma pausa Daqui a pouquinho a gente volta com mais música E com o nosso bate-papo O iê, 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 iê O iê, iê, iê